Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui em São Paulo, pronto pra sair no 16 horas, hein? E olha o carrão que nós vamos hoje, hein? Vamos tentar fazer um videozão daqui pra lá? E daqui de São Paulo, pra Presidente Prudente, a galera tá dando um talento pro carrão ali, ó. E aí, galerinha? Essa aqui é a minha seguidora. Isso mesmo! Essa é a minha seguidora, né? Olha lá, segue o Marcinho Motora, é nóis, hein? Tamo junto. É isso aí, galera. O menino tá terminando de dar uma lavada no quatro patas ali, ó. Nós vamos no quatro patas hoje, hein, ó. Olha aí, ó, que isso que nós vamos. Já fizemos videozão dele, né? Mas eu vou mostrar o procedimento pra vocês aqui, ó, antes da viagem, ó. Ó, os meninos dão um talento. Depois vai encostar ali e passar um pretinho. Né? Olha a nave aí, ó. Olha a nave, menino dando um talento. Esse aqui é o saído às 16 horas aqui de São Paulo. Vai 16 horas de São Paulo, tá bom, galera? Não, mas vai de nave, moleque. 21,002 é o número do carro, tá bom? Ele vai de São Paulo pra Campo Grande. Esse aqui passa via Epitácio, se eu não me engano. Via Epitácio? Via... acho que sim, se eu não me engano. Acho que ele passa pra lá. Faz muito tempo que eu não passo lá. Mas ele é lindo, né, cara? É lindo, hein? Olha os meninos dando um talento na nave, ó. Bovão Euro 5. Esse aqui é o carrão que o Marcinho usa lá no Euro Truck, hein? Só tá com a pintura verde da moto, hein? Vou mostrar pra fazer um videozão pra vocês jogando aí com ele, hein? Tá bom? Pena que eu não tenho um mod de... Um mod da... Da antiga pintura, né? Da JK. Né? Mas olha só como ficou lindo. Tá lindo demais, cara. É isso aí. O Júnior tá só finalizando aí, ó. Dando um talentinho. Tirando... Tirando o shampoozinho dele. E depois dá uma esparte. Positivo? Parada pra janta no Grau Paloma. Como de lei, né? De praxe. Olha o nosso leito cama aqui parado, ó. Esse aqui é o leito cama novo, galerinha. Esse aqui é o novo leito cama. Aquele que eu fiz vídeo explicando, né? Cambio ZF, tá bom? Cambio ZF. Top demais automático. Esse é o 231. Carrão nave demais. Olha o G8 lá da Guanabara saindo lá. Olha que lindo. Tem vários G8 da Guanabara. Que lindo. Zero bala, tá? Sem placa. Guanabara tá com vários carrões novos aí, viu? É de parabéns aí, Guanabara. É o grupo, né? Olha lá, ó. Mais um G8 ali, ó. Mais um G8 show demais. Lindo. Vou mostrar pra vocês ali. Mais um G8. Lá outro G8. Tá bom? Aqui mais outro G8. Lá no fundo tem mais G8. Tudo zero, tá? Tudo nada. Tudo zerão. Tudo novo. O carro é um zero, galera. Olha aí, ó. É lindo, né? O G8 é muito bonito. Ficou lindo nessa cor, né, cara? Ficou lindo nessa cor, né? O G8 ficou muito bonito, cara. De verdade. E essa cor aqui. São Paulo tá meio chuvoso hoje. Meio nublado. Tá bom? Olha o 18012 encostando, manobrando aí. Falei que eu queria mostrar um pouco a garagem da Real Express um dia, né? É o que eu posso mostrar, tá, galera? É o que eu posso mostrar por enquanto. E é o menino manobrando aí, ó. Fala, amor rei. Tá dando uma manobrada aí? E aí, meu querido? Tá manobrando o trem aí? Vai fazer o que com o bichão aí, com o cedimento? Vou colocar na abastecer e depois... Abastecer, depois lavar? Que hora que vai esse carrão aqui? 19 horas. 19 horas? Positivo. É nóis, moleque. Tamo junto. Vai aparecer no canal lá, hein? Beleza? Olha a nossa fera aí, ó. Aí, moleque. Cuida bem desse bebê aí, rapaz. Cuida bem desse bebezão aí, que nós vamos manobrar o do show. Jó uma tampa aberta. Deixa eu fechar pra você. Tampinha aberta aqui, galerinha. Aê, moleque. Olha aí, ó. É lindo. Esse é o quatro patas, galera. Ele vai dar a volta lá, vai encostar ali pra nós. Tá cheião aqui hoje, ó. E vem outra aqui agora, dá uma manobrada também. Ele vai manobrar aqui agora. Vai encostar lá de ré lá, ó. Vai abastecer e depois lavar, tá? Esse é o ciclo que eles fazem. Esse é o ciclo que eles fazem, hein? LDzão é top, né, galera? Também, né? Carrão que a galera gosta. Eu gosto dos LD, viu? Olha aí, ó. Ele encosta ali na bomba, abastece, lava. Depois o bichão sai e segue viagem. Na prioridade, o nosso tá ali. Daqui a pouco ele vem pra cá. E nós faz. Beleza? Esse aqui é os meninos. Eu já peguei. Esse aqui é o fero, ó. O famoso é o Cícero. E aí, seu Cícero? Esse aqui veio que morre desde a Lapa, né? Verdade. Esse aqui é veterano. E aí, Morri? Esse aqui é motorista nosso também. Esse aqui também é pedra demais. Esse aqui é peça rara, mas... Esse aqui vai de carona comigo hoje, galera. Vou botar ele pra dirigir até pro dente. Será que ele vai dirigindo nesses bancões desse voo top aí? Vai nada, né? Vou só olhando que eu tô dirigindo. Sério mesmo? Vai lá na poltrona da frente, né? Vou só olhando. É isso aí. Fala o nome aí pra galera aí, ó. Fala o nome pra galera, pra galera te conhecer como motorista. Oi, pessoal. Meu nome é Marcos. Motorista da aviação mota, né? Lá do setor de presidente prudente. Cidade boa, né? Fala. Cidade joia. Jóia. Top demais. É da Sorocabana, né, filho? É isso aí, Morri. E o Cê, Morri? Meu nome é Fernando, também motorista da aviação mota. Lá do setor de presidente prudente. Prudente também, tá vendo? Galera, só vem uns férios de prudente. Só férios de prudente. Só férios de neném. Beleza, galera? Vamos aparecer no canal, hein? Vamos aí. É isso aí. Aí, pessoal. Agora o menino vai... O vovão vai dar uma volta lá, hein? Vou mostrar a manobrando aqui, ó. Aqui no meio, galera, ó. Vocês lembram que era o nosso alojamento? Lembra que eu fiz um vídeo mostrando mais ou menos o alojamento aqui? Que eu falei que o alojamento era no meio. E aí é ruim, porque... É... Ele... Ficava bem no meio, os caras ficavam manobrando em volta. É muito ruim, cara. Choveu muito aqui, ó. Por isso que tá assim, desse jeito. Vai, cê sujou meus pneus? Que que adiantou cê lavar? Ei, cê passou dentro do bar, adiantou? Foi nada. É isso aí, galerinha. Aí, ó. Tá quase pronto pra ir embora? Pronto. Quase pronto? Pronto, quase pronto. Só o pretinho. Só o pretinho? Tirar aquele marronzinho, né? Mandar arrumar tudo aí. É isso aí, moleque. Tem que tapar isso aqui, né? Isso aqui já deu, já. Já deu, já. É isso aí. Aqui era o alojamento, galerinha. Vou ver se eu tenho alguma foto aí pra deixar pra vocês verem aí. O alojamento aqui era no meio, mas era bem ruim, cara. Porque os carros ficam aqui em volta, ó. Funcionando. E aí não tinha como a gente dormir, né, cara? Tinha como a gente dormir. Entendeu? Vamos dar uma... Vamos conhecer um pouquinho a Gabi, né? Galera que não conhece ainda. Né? Tem muita galerinha que já viu aí o vovão, né? O vovão top demais. Eu gosto desse... Desse carroceria com mil, cara. Eu gosto disso aqui. Por quê? Ó, no nosso LD e no DD, você não faz isso aqui, ó. Você quase... Ó, deixa eu pôr a câmera aqui pra vocês verem. Aqui no... Aqui no... Onde que eu vou pôr a câmera? Deixa eu ver. Vou tentar pôr aqui. No... Nos nós... Ó, você fica quase em pé, cara, ó. Ó, galera. Você fica quase em pé, tá vendo? Deixa eu baixar a câmera mais um pouquinho. Olha só, galera. Você fica quase em pé, ó. Pouca coisa de centímetro, ó. Você fica em pé dentro do carro. Eu gosto dessa carroceria aqui, dessa... Dessa gabina do Comil por causa disso. Você fica quase em pé dentro dele, entendeu? Já o Mercedes não dá, né? O Mercedes é bem baixo. O teto dele é bem baixo, entendeu? Eu gosto dessa... Dessa... Dessa carroceria aqui. Dessa gabina da Comil. Eu gosto dela. Eu acho ela bastante espaçosa, entendeu? Eu acho bem bacana. Eu acho bonito o painel dele também. Tá bom. E... É isso. Carrão que nós vamos hoje. Esse fera aqui. Tá? Mais uma vez, né? Olha lá. Ele vai passar um pretinho. Aí sim, garoto. Olha lá. Vai passar um pretinho. Vai limpar o barrinho que pegou na roda. Que passou lá dentro, galera. Não tem como não passar dentro. Os carros estão ali, ó. Mas eles vão... Aqui eles vão concretar também. E aqui também vai ser estacionamento dos ônibus também. Entendeu? E... É isso aí, galera. Vamos lá, então. Vambora. Saímos ali da Real Express. De quatro patas, hein, moleque. Golvão. Deixei a câmera aí pra vocês. Verem essa posição aí. Porque eu sei que vocês gostam de ver a estrada. Ver o motor dirigindo. O semáforo aqui tá desligado, galera. Aqui é quatro patas, hein, galera. Tem que abrir mais, hein, bichão. Tem que ter mais... Tem que ter mais... Tem mais grau aqui de... Tem que esterçar mais o bichão, hein. Vamos que vamos. O bichão tá com pressão, hein. O bichão tá top. Tem ponta nublada aqui em São Paulo. Bora, meu amigo. Tem que abrir bastante o carrão aqui, galera. Aqui ele é bem grande, hein. Bem grande. 450, né, galera. 450, né, galera. 450 é pressão total, né. Aqui anda com força, vovão. Não tem pra ninguém. Eu gosto muito, hein, desse carro, hein. Galera gosta muito aí também. Quem tem preferência pelo Volvo aí. Dar a sua opinião. Apesar que o Scania, pra mim, né, é... Sem palavras, né, galera. Sem palavras, né. Scania também é top demais, né. Mas é isso. Encostar ali na... Na barra funda. Dar o embarque aí no 16 horas. Pegar o estradão. Entendeu? Pegar o estradão aí. E acelerar. Arruma o presidente do dente, hein. Acelerar. Sei que tem uma galerinha que gosta, que tá querendo virar motorista aí. É, galerinha. Galerinha me acompanha. Conselho que eu dou pra vocês, galera. Se vocês têm um sonho, cara, vai em busca, vai atrás, entendeu? Vai atrás. Do jeito que eu consegui, vocês também conseguem, entendeu? Do jeito que eu consegui... Eu tenho alguns amigos aí na aviação mota, na... Né, no ramo rodoviário aí também. Não só na aviação mota. Que conseguiram e vocês conseguem também, tá bom? O segredo é não parar. Não vai sair aqui na marginal Tietê? A marginal Tietê, por enquanto, tá tranquila, né? Quatro pato é bom, né, galera? Você passa na lobada, você nem sente, né, a frente do carro, né? Não dá aquele solavanco, né? Que ele sobe e desce de uma vez, né? Que o quarto eixo segura, né? O cara tá tentando me empodar aqui na curva, galera, ó. Eu tô com o quarto eixo, eu tô quase pegando na guia lá. E ele tá tentando me empodar aqui pra lá esquerda. É corajoso, né, não? É muito apressadinho, né? Passa o pato, galera, se eu não abrir bem ali naquela curva, ele pega lá na guia, ó. Passa lambendo lá, entendeu? E aí o cara quer fazer, quer me ultrapassar na curva, cara. Entendeu? Com o X-Port. Agora vamos cair aqui na marginal Tietê? E aí? A Sussa Tour, lá, ó. A Sussa Tour acelerando com força na esquerda aqui, galera, ó. Graças pra galera aí da Sussa Tour. O vovão tá com pressão, hein, galera, ó. Rapaz do céu, você tá pisando, o bicho tá andando, hein? Você tá doido. Olha de quatro patas hoje, 450. Olha o buraco. O ponte tava bem interditado aqui, galera, por causa da porcaria do carnaval, né? Pra mim é porcaria, já falou, é porcaria, entendeu? Lixo dos lixos, entendeu? Eu deveria acabar com isso aí. Essa porcaria. Mas fazer o quê, né? Caraca, o alí tá interditado, galera, ó. Tá largado, alagou tudo ali, ó. Só ele tá interditou, a CEP é interditou, né? Vamos lá. Tamo chegando, galera. Chegando aqui na Barra Funda. Eita, olha o tamanho da valeta aqui, cara. Rapaz. Chegando. Ali na saída, na Marquês, galera. Marquês São Vicente. Ela tá interditada, então. O caminhão parou aqui, cara. Na Marquês ali. Eita. O povo gosta de complicar a nossa vida, né, ué? O caminhãozinho parou bem na contramão ali. Deu pra passar tranquilo, galera. A Marquês tá interditada, então a gente não consegue sair por lá direto, entendeu? A gente vai ter que voltar por aqui, ó. Vai sair lá por onde nós entra, ó. Tá tendo o bendito do carnaval, né? Fazer o quê? Santa Cruz. Olha o Santa Cruz aí. O Santa Cruz comprou uns G8 novos, galera. Vocês viram? Lindo demais, linda a pintura nova deles. Vamos lá pro embarque do 16 horas. Vamos lá. Vamos lá. O cometa aí, ó. O Neo Bus. Vamos pegar nosso papelzinho aqui, nosso controle. Fala, meu bom. Vamos aí. 16 horas, isso. Merguei aqui um pouquinho, pra pegar ali. Valeu. Valeu, meu rei. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vamos lá. O ar tá adorando. 12. Ó a durinha. Vou encostar aqui devagarinho, devagarote. A gente tá por ali. É, o motão tá acostumado a sentar de quatro patas, hein? É nóis que domina, moleque. Bom, rei. Olha os meninos da durinha aí. Vamos lá. Dá o desembarque, não, né? Dá o embarque no carrão. É o jeito, né? E aí, morri. E aí, moço. Como é que tá, moleque? Só de boa? Tá metido, né, gente? Tô metido, tô de Volvo, hein, cara. Tô de Volvo. Tô de Volvo e tô filmando, hein? Aí sim, hein? Ai, ai. Ué. E aí, moleque, tá bom? Você é patrão agora? Virou chefe? Tô me filmando, hein, galera. Vamos fazer um videozão aqui do embarque. Tá cansado? Tô cansado dessa vida de empresário. Dá um pouco de dinheiro aí. Você ganha mais dinheiro que eu de motorista. Tá travado aí? Deixa eu se travar lá. Abriu. Estou esquecendo até do... Uau. 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 E aí, meu rei, com ele primeiro, tá? Isso. Volvo, querido. Só guardar lá com ele primeiro, tá, meu rei? A pessoa vem aqui comigo. E a configuração do carro, Não, não teve que poltrona que mudou. Se algum parceiro descer aí, Aí você olha aqui e me informa. Tá. Porque teve poltrona que mudou. Beleza. Beleza? Tem campo grande, tá? 16 horas. Tem que guardar lá com ele primeiro a bagagem, tá? Tá. Tem que guardar lá com ele primeiro a bagagem, tá? Deve dar pra acelerar esse carrão com um pouco. E aí, Durinho? Vamos, querido? Vamos, querido. E aí tá? Na paz? Boa, é? Tem que guardar lá. Tamo aí na luta, né? Tamo aí na luta, né? Tem que ir, né? Tem que... Tem que estar aí, né? Tem jeito. Tem jeito? O carro não anda sozinho ainda, né? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Cabine de comando aqui. É, essa aí é a nossa, nosso cockpit. Tudo bom? Outro na quadra, tá? Lá em cima, tá bom? É só subir essa escada aqui, tá? Tem que dar um tchau, se não dá um tchau, né? Ué, como é que vai embora assim, né? Eu acho que as poltronas estão invertidas? Tá, poltrona não. Qual o nome dela? É, Cecília. Ah, tá, tá invertida aí. Cecília está nas seis. Tá. Então, vou marcar aqui, então. Ela está aqui, ó. Ah, não, ela subiu, ela subiu. Subiu, vou falar com ela lá. Vai só marcar. Tá. Isso aí, galera. Vamos lá, né? Vamos ver o embarque aí. Vamos ver o embarque aí. Vamos ver o embarque aí, beleza? Beleza? Estou dando no trecho, hein? Estou dando no trecho. A gente vai acelerando aqui na estrada, hein? Está se dando branco, que liga. E aí, vamos ver o embarque aí, né? A CIDADE NO BRASIL 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 MENTIONAL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Esse pedaço de Figaia, ó. Mesmo que você passar 40, ele marca mais. Mudei. 40, 40 ou 40. 50 marcava. Amém, ó. Ainda bem que nunca vem multa. Nunca vem multa, mas Você passa 40 e marca 50 Tá mal regulado, faz tempo que tá assim É a M159, galera, da Casteira É a M159 A M159, galera, da Casteira 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 Chegamos, galera, da Casteira Chegamos, galera, da Casteira Parece que tá meio frio aqui na Casteira Eita 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 A M159, galera, da Casteira A M159, galera, da Casteira A M159, galera, da Casteira Chegamos A M159, galera, da Casteira A M159, galera, da Casteira Eita Como é que ela vai destacar aí, tá? Tranquilo Tudo bom? Ela vai guardar, tá? Eita Eita Tranquilo Deixa eu abrir a porta, né? Senão o povo não desce Tá bom Vai Vai Você trava um bagateiro pra nós Tá travado? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Você dorme, hein, cara Você dorme, hein, bicho Rapaz Você vai dar pra garagem aqui agora? Vai pra garagem, moça Eu acabei de dar pra dourada, mas eu vou, acho que uma hora antes Ah, tá A menina embarca você já, tá? Você na frente? Tá Vai Vai Deu? Fala, doutor Fala, doutor Fala, doutor Beleza? Deixa eu... Tá lá do outro lado, hein Vê se ergueu aí Não tem monotripa Não tem monotripa Tem, né? Não Deu, mãe? E esse com monotripa aqui dentro? Esse é pra... sei lá, esse mapa foi e voltou Ó E é isso aí, galerinha E aquele dia vocês viu eu manobrando aquele... Aquele videozinho que eu coloquei no meu Instagram Que... Que eu coloquei, né? Pra... pra encostar tem que alinhar, né? Esse aqui já é o contrário, é de ré, tá? A gente vai ter que... Esse aqui a gente já vai entrar praticamente na mesma posição, né? A gente só vai dar uma rézinha Já vai sair de frente com a plataforma ali praticamente E... finalizar É só o menino lavar aí, ó É só o menino lavar aí, ó Esperar o menino terminar ali, tô Esperar o menino terminar ali, tô É... Graças a Deus, né, galera? Mais uma... O pessoal tá... só terminando ali... De lavar Vamos aí Tá beleza esse carro? Tá tranquilo, meu querido Tá suave na nave Aí sabe, hein, moleque Só acelerar Se ele tá vindo ou tá indo? Eu vim Gosto de gás, hein? É nóis Terminou lá, galera Vamo lá Olha aí, galera Esse aqui é só... Esse aqui é fácil de encostar Olha aí, galera Esse aqui é só... Esse aqui é molezinha Esse aqui é molezinha Esse aqui é molezinha Terminou lá, né? E aí E aí Terminamos, galera Graças a Deus, né? Mais uma Finalizada com sucesso Beleza? Beleza? Tamo junto Logo nós volta por aí Tchau Tchau Tchau